Fala galera, Kevin Campos ao vivo, acústico, em São Sebastião, salve Brasa, salve Felipe Esse som, eu falo de um sonho que eu tive, que eu tava com ela, num barquinho azul no mar, e nada melhor do que esse cenário maravilhoso, pra registrar E hoje eu sonhei com você, juntos em um barco azul, só eu e você, fazendo algo incomum meu bem, talvez seja um sinal, não sei, talvez seja um sonho irreal, quem sabe só o tempo irá dizer, mas amanhã pode ser, que de tudo certo pra eu e você, amanhã pode ser, que de tudo certo pra... E quanto mais o tempo passar, mais cresce o sentimento, a felicidade e a calma que alimenta o meu peito, mina, tu sempre alegra meu dia, faço de tudo por nós, tu é a razão da minha alegria, tão bom te ver debaixo dos lençóis, a gente já combina e tem tudo a ver, o beijo combinou, o sexo encaixou, a gente já não transa, faz amor até o amanhecer Você tem o dom de me fazer sonhar, por favor não me deixe só Com você eu quero navegar nesse mar Amanhã pode ser Meu amor, você tem o dom de me fazer sonhar Por favor não me deixe só Com você eu quero navegar Nesse mar Amanhã pode ser 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 Queria tudo certo pra eu e você Amanhã pode ser Amanhã E aí